Muitos jogos aí, principalmente no meio indie hoje, se jogam muito pro lado do Metroidvania, misturando muitas vezes o estilo ali de combate baseado em stamina como Dark Souls, a exploração dos Metroidvanias como Castlevania e alguns elementos de hooguelike. E deste meio amontoado aí de jogos que já tá até que meio que saturado, surge Dark Devotion. Ele mistura esses estilos mais populares e coloca tudo amontoado dentro do game. Temos um jogo com mapa interligado que acabam sendo interconectados. Inimigos variados, áreas diferentes, chefes e muitos chefes, variedades de armas interessantes e uma mecânica de combate semelhante ao controle de stamina de Dark Souls. Dificuldade elevada, com uma pitada de hooguelike e elementos de Metroidvania. Um jogo desenvolvido pela arcade Crew, nova e pouco conhecida, onde teve seu projeto apoiado no Kickstarter. Projeto esse, inclusive, feito por apenas três pessoas. Um designer e um programador, um artista e um compositor. Na história do jogo, o seu personagem tá preso dentro de um tempo misterioso, ou melhor, a sua personagem. Isso graças ao seu grupo de templários. Esse local é um local de escuridão e desespero, onde ninguém que entra lá volta. Não é um lugar muito bonzinho, como a gente pode ver. Mas, Deus pediu pra você ir lá pra esse local pra provar a sua devoção a ele. Eu teria falhado. Todos os que são contra a Inquisição, que reina também elevado a esse local. Templários são treinados desde criança. E a sua personagem é uma templária, que anda sozinha na sua jornada em busca de devoção. É isso que a Stannig entrega de forma abstrata inicialmente. O resto dela é contada da mesma forma abstrata. Através de conversas com NPCs, leituras de manuscritos encontradas pelo jogo. Onde é necessário você ligar os pontos, prestar atenção em cada detalhe e tentar entender um pouco sobre ela. Mas a história acaba sendo um fator secundário em muitos tipos desses jogos. Muita gente passa por eles sem simplesmente saber uma linha do que está acontecendo ali. Porque o foco é a gameplay em si. E Dark Devotion não é diferente. Vamos jogar nesse tempo estranho, obscuro, onde ficamos sem nada. Logo a gente já é mostrado o que vamos passar no game. E o que acontece inúmeras vezes que a gente morre. Sim, a gente vai se ferrar muito. Ele tem elementos de souls no seu combate. Mas a sua mecânica de morte e a punição da morte é meio que invertida. Onde você morre aqui, você não perde seus pontos de experiência e tem que ir lá buscar. Não. Inclusive esses pontos de experiência aí que você usa pra colocar habilidades. Mas o que você perde sim são todos os itens. Os itens consumíveis, armas, armaduras. Tudo que você encontrou pelo caminho. Logo no início, somos apresentados à área central do jogo, a hub. Conhecida como Fifo Blood Shelter. E sim, vocês estão vendo eu falando aqui Fifo Blood bonitamente em inglês. O jogo não tem nem legendas em português. E aí no jogo, entram os elementos de roguelite. Você morre, perde tudo. Mas ainda assim, a progressão é muito mais rápida do que os jogos de roguelite. Algumas armas, por exemplo, que você encontra matando inimigos e chefes. Assim como roupas, que inclusive dão alguns bônus variados pra você. Tem a chance de ser apreendida pelo ferreiro que fica lá na hub. E assim, toda vez que você morrer, você pode falar com esse ferreiro e forjar. Vai ter uma lista de itens ali que foi salva por ele. Assim você pode forjar essas armas de graça quando você morrer. Sendo assim, conforme você progride no jogo. As armas de chefes, principalmente, podem sempre ser usadas novamente. Mesmo se você perder elas morrendo. Itens consumíveis também são perdidos. Mas tem um NPC que te dá sidequests. Essas sidequests consistem basicamente em você matar um tipo de inimigo que esse NPC vai mandar. E assim, cada vez que você completa essa sidequests, um item consumível novo é adicionado no ferreiro. Então, você também pode fabricar itens consumíveis sempre que você morrer. Então esse elemento faz ele ser roguelite. Muito mais leve do que o roguelite que você simplesmente perde tudo e todos. Então não tem mais nada que você possa recuperar. O combate do jogo não adiciona nada de inovador. Na verdade, ele é muito simples. Ele funciona e não chega a ser um combate duro ou truncado. Mas ele não passa disso. Diferente dos jogos como Hollow Knight e Dead Cells, eu posso adicionar aqui. A fluidez é um ponto chave. É uma coisa incrível. Dark Devotion, não. O combate apenas se resume a atacar, defender e rolar. Não tem pulos ou habilidades. Lembra que eu falei que ele tinha elementos de Castlevania? Sim. Apenas pelo side scroll, o mapa ali que se interconecta. Pois não existe habilidades novas que você aprende te permitindo alcançar novas áreas do mapa. Também você tem a vida, barra de estamina e armadura. A vida pode ser aumentada encontrando ídolos pelo caminho que você equipa. Se você morrer, perde. Já a barra de armadura vai aumentar dependendo da armadura que você encontra. E a barra de estamina, ela aumenta com consumíveis e com pedras ali que você ativa em algumas partes do mapa. Mas tem que ser reativadas caso você morra. Cada hit de um inimigo tira um ponto da sua armadura, que tem um símbolozinho de escudo. Quando sua armadura toda é tirada, aí começa a ser tirada a sua vida. Então, cada hit é um ponto que você perde. A vida e a armadura podem ser recuperadas com itens consumíveis. Ao matar inimigos, você inclusive ganha dois pontos. Os pontos de fé, pontos de habilidade. Fé usa para abrir algumas coisas no mapa. E essa fé é toda restaurada quando você morre e volta para o início. E pontos de habilidade servem para você usar nas árvores de habilidade lá em Filflunt. São cinco linhas de habilidade que você tem. Você precisa upar um número estipulado de habilidade para desbloquear a próxima linha. Essas habilidades dão bônus passivos. Como aumentar sua estamina, te dar uma armadura extra, aumentar crítico, por aí vai. E também tem as habilidades que não desbloqueiam com ponto. Mas matando alguns chefes em questão para desbloquear. Também existem bênçãos e doenças. Que são como se fossem os buffs e os debuffs. Bênçãos podem vir de itens até habilidades upadas na árvore de habilidade. Já as doenças podem ser pegas aleatoriamente. Entrando no mapa, zanzando pelo mapa. Ou pegando algum item específico. Ou tomando algum efeito de dano de um inimigo. Seu personagem precisa ir no SUS. Porque ele pega doença muito fácil. Enquanto as bênçãos dão bônus positivos. Como regeneração de estamina. Você poder andar mais rápido. Poder dar stun em inimigos. As doenças tem efeitos até que criativos. Como por exemplo. As vezes quando você rola. Você tem a chance de dropar um item consumível que está com você. Ou você pode tomar duas vezes o dano que o comum. Também você pode rolar. Tem chance de você tomar dano rolando porque você está machucado. E por aí vai. As armas. Encontramos várias. Existem várias com designs variados. É um ponto bem interessante. Existem armas de uma mão. De duas mãos. Escudos. Livros que são como se fossem catalisadores de magias diferentes. Arcos e flechas. Adagas. Garras. Manoplas. Cada dessas aí categorias de armas. Muda o moveset correspondente a ela. Essas armas caem de chefes e inimigos. Ou também pode cair de alguns altares que você abre usando a sua fé. Ou baús. E também de corpos ali de templários que já morreram. Que estão espalhados pelo mapa. As armaduras aqui são apenas roupas que mudam a parecida do personagem. Dão bônus como redução de crítico, recuperação de estamina e por aí vai. Mas são roupas muito parecidas umas com as outras. Mas a mais muda meio que fosse a cor delas. Mesmo você sendo um foco em templário. Você não vai encontrar aquelas armaduras fodonas, medievais, lindas, brilhantes. Não. Só roupinhas de trapo mesmo. Enquanto eles tiveram mais criatividade nas armas. Infelizmente as armaduras pecaram. Também tem as runas. Que são itenzinhos que você encontra em locais especiais dando fé. Como as estátuas. E elas te dão mais habilidade passiva. E etc. Mas também é perdida quando você morre. E não tem como o ferreiro recriar. Quanto o mapa e a exploração. Aqui vem a parte que eu posso me sentir bem desapontado com o game. Primeiro a falta do pulo faz você se sentir muito limitado para explorar do jeito que você quer. Ainda mais nesse tipo de jogos que são de plataforma. Essa falta de pular pode ser muito estranha. Principalmente nos momentos iniciais do game. Segundo é que o mapa em si não te incentiva de forma nenhuma a explorar ele. Você pode acessar o mapa de qualquer momento do menu. Ver onde você está. Mas se você avançar em uma área. Você não pode voltar para a anterior. Ou seja. Para fazer isso você tem que morrer. E voltar lá do início na hub. Para poder passar nas áreas que você não explorou. Isso incomoda. Porque tem muitas áreas que tem bifurcações. Tem dois caminhos. Às vezes tem um caminho lá em cima e um caminho lá embaixo. Às vezes você quer ir para uma. Mas você quer voltar para ver o que tinha perdido no outro. E você não pode fazer isso. Apenas se você morrer e voltar lá do início. Também tem estátuas que você encontra. Essas estátuas são estátuas de teleporte. Eu inicialmente achei que essas estátuas ali eram pontos de viagem rápidas. Em vários pontos do mapa. Só que não. Doce ilusão. Você pode voltar apenas para a última estátua que você ativou. Assim. Se você quiser explorar um ponto longe lá do mapa. Que você tinha deixado para trás. Por exemplo. Você vai ter que voltar tudo do início. Porque. Se você ativou uma outra estátua. Aquela estátua lá de cima do mapa. Que você queria voltar. E você não pode usar mais ela. Só se você for lá de novo e ativar ela. Ou seja. Você só pode usar uma estátua por vez. Ela cancela a última estátua de viagem rápida. Que você usou. As estátuas também podem ser destruídas ao invés de ser ativadas. Você vai sacrificar o seu teleporte. Mas vai dropar itens muito bons. Se você morrer e voltar no local da estátua que você destruiu. Ela vai estar refeita. E você pode ativar ou destruir de novo se você quiser. Isso daí. Faz um efeito muito estranho. Porque não te incentiva a explorar tanto. Seria algo muito mais interessante então. Colocar um mapa gerado procedualmente. A cada vez que você morresse. O mapa era refeito. E gerado de outra forma. Então. Meio que ficou meio sem sentido para mim. Esse tipo de exploração aí do mapa. Também você encontra algumas estátuas no mapa. Que você pode usar a sua fé para ativá-la. Lembra? Eu falei. Existem duas coisas que você ganha matando os inimigos. A fé e ponto de experiência. E a fé é usada para abrir essas estátuas. Essas estátuas podem dropar itens consumíveis. Armas. Até abrir caminhos secretos. Tem estátuas também que você troca a sua fé. Para curar o seu personagem. Ou para curar alguma doença. A variedade de inimigos e chefes é boa. Cada cenário novo. Você desbloqueia uma área diferente ali. Com arquiteturas diferentes. Novos inimigos para te apresentar. Inimigos que mudam de forma. A forma de atacar. E às vezes aparecem inimigos até. Iguais a inimigos comuns. Só que amarelados e maiores. Esse daí dropam itens melhores. Acontece de forma aleatória. Mas enquanto aos chefes. Oh boy. A melhor parte do jogo sem dúvida. Eles são difíceis na medida certa. Nada de chefe com HP semi-infinito. Para inflar a dificuldade de forma artificial. Acontecia muito isso com aquele Death's Gambit. Aqui não. Aqui os inimigos são bem feitos. E com um capricho absurdo. Desde o seu design. Cada chefe tem um design novo. Independente. E sem repetir. Com lutas únicas. Movimentos únicos. Que você morre algumas vezes. Para poder aprender os padrões. Chefes com duas. Ou em alguns casos. Até três fases. Completamente distintas. Tem chefe. Que ele é um tipo de chefe. Na terceira fase. Por exemplo. Ele vira um chefe totalmente diferente. Ele muda sua forma. Para um jogo de 8 a 10 horas. Com um número de 18 chefes caprichados. Não é algo que é muito comum de se ver. E com certeza. É um dos pontos mais altos do game. Também outro ponto muito alto. É a trilha sonora. E cara. Está ótima. Muito boa a trilha sonora. Com chefes épicos. E a música ali. Elas se completam. E fica uma ambientação absurdamente ótima. Com as músicas do game. Em questão do menu. É tudo muito simples. Não é nada muito prático. E quase não teve nenhuma mudança. Quando eu joguei o beta. Lá em 2017. As caixas de diálogo. Das maioria dos NPCs. É muito simples. Não há um balão. Nem nada. É apenas um texto. Jogado em cima dele. Não há menu. Ou tela de pause. A não ser que você queira abrir o mapa. Para navegar ali. E ver onde está as coisas. Fora isso. Para navegar na hub. Você tem que ir com a setinha do mouse. Ou clicar com o botão do controle. E ir navegando. Para poder ler os ícones. E ver o que vai mostrar cada coisa. Muitos reclamaram também do joystick. Do controle. Que estava desconectando. Ou não reconhecia. Eu tive esse problema. Uma vez apenas. E tive que reiniciar o jogo. E voltou. Inclusive. Essa daí foi a reclamação. Que eu vi muito na Steam. Dark Devotion. Peca pela falta de inovação. Tudo que temos aqui. São elementos. Já explorados. E muito bem explorados. Em vários games. Isso. Não desclassifica. Como um jogo bom. Ele diverte. E treteia até o final. Mas se você busca. Algo bem diferenciado. Você não vai encontrar. E está cada vez mais difícil. De encontrar. Isso. Em Metroidvania. Os chefes. E a música. São excelentes. Já a exploração. Peca pelo falto. Da pouca liberdade dela. Dark Devotion. É um jogo divertido. Dura quase 10 horas. E está custando 40 reais. Na Steam. Se você gosta de jogos. Como esse gênero. Ele pode ser divertido. Mas. Se você ainda não. Jogou games. Ali como Dead Cells. Hollow Knight. E principalmente. Salt and Century. Eu recomendo. Deixar Dark Devotion. Para depois. Pega numa promoção. Ou depois que você jogar. Esses games. Porque existem games. Com uma proposta. Bem semelhante. Só que fazem. Bem mais bem feito. Que Dark Devotion. Bem. Esse daqui é o vídeo. Então. Dê seu like. Se inscreve no canal aí. Esse tipo de análise. Demora a fazer. É complicada. Difícil. Então. Me apoia com aquele like boladão. Até o próximo vídeo. Obrigado. E fui.